Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro de Ciências e vamos começar mais uma aula. Essa aula é da apostila 3, é a primeira de um total de duas aulas. Ao todo, nós estamos na aula 5 e como eu disse, essa aula da apostila 3 nós trataremos sobre usinas de energia elétrica. Especificamente nessa aula, hidroeletricidade, também chamada de hidroeletricidade. Hidro vem de água, eletricidade produzida a partir da água. A água é uma matriz energética, é um recurso natural, desculpa, muito relevante no Brasil, porque o Brasil é riquíssimo em recursos hídricos, em água doce especialmente, em lençol freático. Mas para a hidroeletricidade, o relevante são rios. Rios de planalto, onde sai de um ponto de uma altitude e vai para um ponto de menor altitude. E aproveitam esse declive para poder colocar uma barragem e, a partir disso, desenvolver a geração dessa energia elétrica. Vou explicar com mais detalhes, mais para frente, a partir de figuras que facilitem a nossa visualização e entendimento. Bom pessoal, vamos falar um pouco sobre transformações da energia elétrica. Aqui tem algumas figuras de alguns equipamentos muito utilizados atualmente, úteis na sociedade atual, contemporânea. Nós temos essa figura aqui, alguns celulares, tablets, notebook. Nós temos um chuveiro elétrico aqui. Algumas lâmpadas incandescentes. Logo aqui abaixo, nós temos dois notebooks, uma pessoa trabalhando ao mesmo tempo com dois notebooks, um liquidificador, uma geladeira, uma máquina de lavar roupas e um aspirador de pó. Bom, percebam que nós nascemos numa sociedade que tem esse tipo de material, esse tipo de utensílio. Nós não sabemos viver sem muitos desses equipamentos. Por quê? Porque nós não nascemos em outra realidade. Mas percebam que é uma coisa relativamente nova, recente isso. Pessoal, se buscarmos fósseis de seres humanos, ou seja, de esqueletos semelhantes ao que nós somos atualmente, nós temos fósseis de até 500 mil anos. Então, a espécie, da forma que ela se encontra atualmente, com pequenas modificações, pode falar que tem 500, 400, 300 mil anos. Percebam que a utilização de energia elétrica, um pouco mais de 100 anos. E no Brasil, a partir da década de 70, começou a ampliar mais essa utilização com a saída das pessoas da zona rural e vindo para o campo, ampliou a utilização de energia elétrica e esses equipamentos. E equipamento eletroeletrônico, uma, duas décadas, começou a intensificar a produção, o avanço em certas tecnologias que nós temos atualmente. Então, é muito recente, na história evolutiva dos seres humanos, a utilização de energia elétrica e equipamentos eletroeletrônicos. Para nós vivermos numa situação que muitos acham que é indispensável ter esse tipo de recurso. Levanto duas questões para podermos refletir sobre esse assunto. Qual a importância da energia elétrica na sociedade, nas nossas vidas individualmente? Você consegue imaginar a nossa vida sem ela, sem energia elétrica? Outra questão muito relevante. Bom, pessoal, algumas questões nós temos na página 23. Vamos fazer um estudo dirigido. A partir dessas questões, também vamos levantar a reflexão sobre esse assunto. Primeira questão. Quais os componentes de uma casa que podem proporcionar uma economia de energia elétrica? Qual equipamento, utensílio, que é possível, a partir dele, se obter uma economia de energia elétrica? Resposta, pessoal. No chuveiro, máquina de lavar, lâmpadas, TV, ferro de passar, computadores, reflitam sobre, na sua casa, o tipo de equipamento que pode, a partir dele, obter uma economia de energia elétrica. Uma resposta individual, mas está uma referência de resposta aí. Pergunta B. Além dos componentes da casa, quais as atitudes podemos ter para economizar energia elétrica? Essa questão da página 23 é uma resposta pessoal também, mas vai uma referência para desenvolver essa resposta. Demorar menos tempo no banho. Desligar os aparelhos quando não estiverem sendo utilizados. Acumular roupas para lavar e passar. Não lavar a roupa apenas com uma ou passar. Ligar o ferro para passar somente uma peça de roupa, né? Fazer a reciclagem de materiais, alumínio, ferro, plástico, vidro, entre outros. Desligar as lâmpadas quando elas não estiverem sendo utilizadas. Ainda na página 23, pergunta C. A energia elétrica pode se transformar em quais modalidades de energia? Energias. Resposta. Energia térmica. Calor. Sonora. Som, barulho, ruídos. Luminosa luz. Mecânica. Especificamente a cinética, de movimento. Vamos ver alguns exemplos na próxima questão sobre cada uma dessas modalidades que apresentei agora. Liste os aparelhos elétricos de sua casa ou que você conheça. Identifique em quais energias a eletricidade está sendo convertida. Bom, resposta. Luminosa. Luz. Energia elétrica para a energia luminosa de geração de luz. Lâmpada. Visor do celular. Tela do computador. E a TV. Entre outros. Sonora. A TV. O rádio. Celular. Entre outros. Térmica. O chuveiro. Terra de passar roupa. Chapinha. Geladeira. Etc. Por fim, mecânica. Mecânica. Pense em geração de movimento a partir de energia elétrica. Como a máquina de lavar que se movimenta internamente. As paletas do ventilador. As hélices do liquidificador. Entre outros. Bom, pessoal. Vamos falar um pouco agora sobre energia hidrelétrica. Sobre o funcionamento de uma estação numa usina hidrelétrica. Bom, as áreas básicas de uma hidrelétrica são essas apresentadas nessa figura. Nós temos um reservatório de água. Onde a água sai. De um modo geral, o rio é construído uma barragem. Que é uma barreira onde a água fica represada. Percebam que o represamento desse rio leva à elevação do volume d'água naquela região. Então, aquela área fica alagada. Que anteriormente poderia ser área de floresta, de mata ciliar. Área onde pessoas sobreviviam. Área onde tinham animais que circulavam neste ambiente. Então, esse é um grande impacto que a construção de usina hidrelétrica leva às sociedades. Bom, nessa barragem tem uma tubulação bem na parte de baixo que perfura ela. Uma tubulação grande que varia de acordo com o tipo, o tamanho da usina hidrelétrica. Essa tubulação é chamada de conduto forçado. Nessa figura tem esse conduto forçado que está pegando a água do reservatório e destinando até essa parte de baixo aqui. Próximo da casa de máquinas. Ou melhor, na casa de máquinas. Depois que a água passa pela casa de máquinas, passa por todo um processo de geração de energia elétrica. A água do rio volta para o reservatório inferior e volta para o fluxo normal do rio. Percebam que nesse caminho que a água percorre, as características fisico-químicas da água modificam. Concentração de oxigênio dissolvido, acidez, temperatura da água às vezes. E os peixes que estão aqui não sobrevivem a esse processo. E essa água é devolvida para o rio. Então, muitos dizem que a água não sofre nenhuma alteração. Sofre sim. E a partir disso, pode ser um problema ecológico esse deslocamento dessa água. Pessoal, vou explicar com mais detalhes no próximo slide o que ocorre, o que acontece nesse interior aqui. Então, a água é uma figura também aqui de uma usina hidrelétrica. Aqui o reservatório. Aqui o conduto forçado. E aqui se encontra a casa de máquinas. Aqui, depois que passa pela casa de máquinas, a água segue o fluxo dela e volta para o rio. Bom, o importante é aqui. A água, ela desce de uma região de maior altitude. Numa região alta, desce em uma velocidade muito grande aqui e chega aqui embaixo. Esse tipo de movimentação de água, numa pressão alta, é uma energia potencial. Essa energia potencial do impacto da água aqui embaixo, essa água entra dentro dessa região aqui. Essa estrutura parece uma concha, um caracol ou uma concha de um caramujo ou de um caracol. Então, o formato todo espiral. E o nome dessa estrutura é chamado de caixa espiral. A água entra por aqui, vem rodando, 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 até chegar nessas palhetas, chamadas de palhetas diretrizes. Essas palhetas rodam e esse movimento dela, ou seja, energia cinética, leva à movimentação desse eixo aqui na parte superior. Essas palhetas, nessas palhetas estão a turbina. Na parte superior a esse eixo, se encontra o gerador de energia elétrica. Aqui, a energia mecânica é convertida em energia elétrica, que é o objetivo de uma usina hidrelétrica. Essa energia elétrica, ela passa por uma pequena central de energia que se encontra na própria usina hidrelétrica. E depois vai para uma rede de distribuição. E aí vai para o município, para a casa das pessoas, para as indústrias, né? E segue o fluxo dela. Bom, nós temos no Brasil grandes usinas hidrelétricas. É um recurso muito, é uma matriz energética muito explorada. Dentre as cinco maiores do mundo, três estão no Brasil. A maior do mundo é de três gargantas na China. A segunda maior do mundo, Itaipu, que fica no sul do Brasil, é uma usina binacional, que é tanto no Brasil quanto no Paraguai. Os dois países dividiram a construção e a utilização da usina, da energia gerada pela usina. Itaipu, percebam aqui... Percebam aqui o reservatório. Logo aqui embaixo se encontra o conduto forçado. E aqui o excesso de água que sai da usina. A casa de máquinas se encontra aqui. Aqui o fluxo, a água voltando para o rio depois de passar pela usina hidrelétrica, né? A terceira maior hidrelétrica do mundo é a de Belo Monte, que foi... A operação dela começou em 2016. É uma usina muito polêmica. A construção dela gerou muitas controvérsias, contradições, tanto de impacto ambiental, destruição de comunidades que viviam na região ali de Belo Monte. Atualmente, a cidade de Altamira, que é o município onde abriga a Belo Monte, tem uma taxa altíssima de suicídio de crianças e jovens, pelo impacto social que a hidrelétrica causou naquela região, né? Bom, Belo Monte é um projeto contraditório que se iniciou na década de 70 no governo militar. Muito desvio de dinheiro, muita corrupção. E ficou pronta agora em 2016. E é a terceira maior do mundo. Tucuruí, que é a quinta maior do mundo, também se encontra no Brasil. Três maiores do mundo. Entre as cinco, nós temos as três maiores usinas nesse número, né? Bom, pessoal, usinas de produção de energia elétrica, hidrelétrica. Normalmente, como já citei anteriormente, as hidrelétricas são construídas em locais distantes de centros urbanos, de casas, de cidades, e tem que transportar essa energia por fios, pelas linhas de transmissão de eletricidade. A eficiência energética de hidrelétricas no Brasil é muito alta, em torno de 65,2%. O investimento inicial e os custos de manutenção são altos também. Porém, o custo do combustível é baratíssimo, porque está no ambiente da natureza, que é a água. Os países que têm maior potencial hidrelétrico são Brasil, Canadá, Estados Unidos, Rússia e China. 65% da matriz energética brasileira é de hidrelétrica. E isso é um problema. Uma dependência muito forte desse recurso. O certo é ter uma diversificação, né? O Brasil mesmo, um país que tem grande parte do seu território num clima tropical. O potencial de exploração de energia solar é muito grande. No entanto, não é trabalhado de forma tão intensa isso. Bom, apesar de ser uma fonte renovável, não significa que é inesgotável. E não poluente. Ela polui, sim. Como eu já citei, a modificação fisico-química que ocorre na água após passar pela hidrelétrica. Ela tem impactos ambientais e sociais. Inundação de áreas de construção, como eu já citei. Problemas de realocação de populações que estão ali. População ribeirinha, comunidades indígenas, pequenos agricultores, agricultura familiar. Destruição dessas culturas. Destruição da área onde esse pessoal vive, às vezes por 100, 200, 300 anos. Essa família se encontra situada ali. No caso de comunidades indígenas, talvez por 1.000, 2.000, 3.000 anos. Talvez até mais que isso. Principais impactos ambientais. Ocasionados pelo represamento. Conforme represa e formam-se lagos artificiais. Destruição de uma área de floresta. Mata ciliar. As margens desmoronam para o interior do rio. E ali enche de terra o rio, que é o assoreamento. E a destruição da fauna, os animais e a flora local. Muda o regime de chuvas. Aumenta a chance de transmissão de doenças, como esquistossomose, malária. Extinção de vários animais terrestres e aquáticos, peixes. Nessas figuras podemos observar a matriz energética brasileira. Em dois anos. 2017. E a evolução até 2018. Percebam que está bem parecido. Parecidos. No Brasil, houve mais chuvas. Maior oferta hidráulica em 2017. Isso fez aumentar um pouco a produção de energia a partir de hidrelétricas. Biomassa. 8,5%. Se manteve estável nos dois anos. Energia eólica. A partir de ventos. Movimentação de paletas, turbinas. Que eu falei na próxima aula. Aumentou de 6,8% para 7,6%. Isso é interessante. Importante que aumente mais ainda. Energia solar. De 0,1% a 0,5%. Aumentou 5 vezes. Mas é muito pouco ainda. Frente ao potencial brasileiro de produção desse tipo de energia. Gás natural. Petróleo. Energia nuclear. E carvão. E derivados. Muitos diminuíram. E são energias sujas. Poluentes. É interessante que diminua mesmo a significância frente à matriz energética brasileira desse tipo de fonte. Bom pessoal. Algumas questões que se encontram na página 25. Vamos resolvê-las agora. Observando o diagrama de uma usina hidrelétrica. Você diria que essa usina depende da luz do sol para produzir eletricidade? Indiretamente sim. Porque a luz do sol, o calor, leva a formação de nuvens de chuva. A partir da evaporação de água de rios, de mares, de lagos, oceanos. Até a transpiração de plantas também. Necessárias para abastecer os reservatórios de água da usina hidrelétrica. O regime de chuvas é fundamental para que funcione uma hidrelétrica. Questão B. Com base na explicação do professor e pesquisa do texto. Escreva os pontos positivos e negativos da construção de uma hidrelétrica. Com resposta, de forma bem resumida, pontos negativos. Destruição da fauna e flora nas regiões alagadas. Problemas sociais e nas populações da região. Como comunidades ribeirinhas, indígenas. Agricultura familiar. Pessoal que vive ali da terra naquela região. E geração, propagação e disseminação de doenças. Pontos positivos. Produção de energia hidrelétrica não gera poluição. Muita poluição. Temos bastantes recursos hídricos no Brasil. Muitos rios de planalto. E fornece energia elétrica para a população. Questão C. Escreva o nome das formas de energia envolvidas e transformadas no processo de produção e obtenção de energia elétrica em uma hidrelétrica. Bom pessoal, lembra que eu falei? A água desce para o conduto forçado, energia potencial. Chega na caixa espiral e mexe as paletas de diretrizes. Energia cinética. Gera o eixo que se encontra acima da paleta de diretriz. Energia mecânica. E esse eixo faz produzir energia elétrica nos geradores que se encontram acima da turbina. E aí vai para a linha de transmissão. Questão D. Observando a matriz energética, escreva a porcentagem da fonte de energia menos poluente e mais poluente. Menos poluente, solar, 0,5%. E energia eólica, 7,6%. Mais poluente, derivados do petróleo, 2,4%. Bom pessoal, esse é o conteúdo. Façam todos os exercícios que nós discutimos nessa aula. Preencha a postila, tire foto e mande para o professor de ciências. Ótimos estudos a todos!